Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquela moral, dá lá seu joinha, gostando do vídeo, querendo ajudar Se inscreva no canal, ajude também a compartilhar com seus grupos de zap, custa nada, dá uma clicadinha lá Compartilha seus grupos de zap, facebook, entendeu, instagram aí pra ajudar Falar pra vocês aqui, mostrar como que se faz aqui a troca do reparo do cilindro da sapata Mas aqui vai ser mais explicado, que eu fiz um vídeo aí, mas não tava tão explicado Muita gente com dúvida, pô, não me ajudou ou ajudou, entendeu Isso aqui é da JCB3C Vou mostrar pra vocês aqui, ó, isso aqui é o da sapata Você tem que utilizar aqui uma chave grifa, aquela grifa, ou G-Dor, ou qualquer outra marca, entendeu De qualidade, pesada, número 36, tá, chave de grifo Que é o que eu utilizo, tem gente que utiliza chave de boca, grande Entendeu, grande, eu não sei a medida certa daqui Mas a numeração da chave grifa que a gente utiliza aqui pra soltar é número 36, tá Aqui você já pode reparar, não tem, esse lado aqui não tem a válvula, tá Eu sei que é errado, se forçar pode estourar a mangueira A pressão fica todinha na mangueira, se estourar ela recolhe Mas fazer o que? A gente tá rodando assim Sem problemas, sem comentário, entendeu Porque infelizmente nem tudo é perfeito, tá Mas você sabendo trabalhar não tem problema nenhum Outra coisa Vou mostrar pra vocês já o lado aberto E o outro lado tem válvula, tá Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui eu já abri Esse lado aqui que a gente vai fazer a substituição Aqui tem a válvula, tá Aí o que você tem que fazer Se você afrouxar a mangueira pra tirar pressão Você não consegue Se você puder deixar ela zerada, fechada todinha O cilindro todo fechado Pra evitar ter óleo Beleza, melhor ainda Aqui eu não coloquei Aqui eu coloquei no alto Uma roda de caminhão ali Embaixo com algumas madeiras Deixei ela um pouco inclinada Pra eu poder fazer a retirada Eu afrouxei aqui, tá Com chave 19 19 Ali embaixo também Pra eu poder tirar a pressão do óleo Eu retirei O cilindro Tirei aqui a A haste do cilindro Aí vocês veem aqui Aqui é o êmbolo Que eles falam Aqui como que tá machucado Como que ela já tá diferente Aqui ó Amassado Tá amassado Aí a gente vai fazer a substituição desse kit aqui E esse kit que se encontra aqui Onde que tem a polca Tá Vou mostrar pra vocês aqui Um esquema pra vocês fazerem a retirada do Esse êmbolo Tá Aqui ó Vocês tiram o frouxo aqui ó Pode ser com a mão mesmo Tá Deixa eu tirar aqui com a mão Que a mão tá escorregando Você retira isso aqui Você procura Procura um corte Que tem aqui debaixo ó Deixa eu pra vocês Aqui ó Esse furo aqui ó Aqui se encontra Uma trava Pra De segurança pro êmbolo Pra não soltar essa peça Tá Desculpa a imagem Que ela tá por baixo Tá Vocês tão focando aí Dá pra ver ela aqui O furinho Aí vocês veem com a chave Com a chave É Aliens Fininha Um parafuso mesmo E vocês dão uma forçadinha Que ela solta Tá Aí vocês podem Enfrouxar normalmente Com a chave de grifo Que a gente utiliza Tá Eu vou retirar lá E vou afrouxar aqui Vou mostrar pra vocês Já já eu volto Fala aí galera Voltando aí A chave Allen Fininha Mostrando pra vocês aqui ó Vocês encaixam Dá uma Sacudida lá Como que ele solta Ele fica soltinho aqui dentro Tá Aí eu faço a retirada aqui E vocês podem afrouxar Essa polca aqui Sem problemas Mas tá E é Rusca normal É rusca ao contrário não Tá Eu vou afrouxar E daqui a pouco eu volto Com as peças aí na mão Fala aí galera Voltando com o vídeo aí É dando continuação aí A montagem das Das sapatas né Tanto da sapata Quanto do Da caçamba traseira Da 3C As peças O patrão foi lá buscar Na Na JCB mesmo Na Valens Aqui na penha Tá Aí veio Esse aqui é o reparo Da sapata Tá É completo Numeração deles aí ó Original Tá Original Numeração que veio Nas peças Genuína Essa aqui ó Tá 332 Barra E 8224 Entendeu Essa numeração que veio Cada um Vem uma numeração Mas só que ele veio fechado Já nesse kit Assim mesmo Entendeu Já veio O kit fechado Assim Tá Aí alguém Querendo aí Encomendar também Essas coisas Aqui é o kit Da sapata Tá Com mané de vedação Raspador Entendeu O ring Aí Iremos fazer a montagem E depois eu venho Mostrar pra vocês Direitinho Tá Daqui a pouco Eu volto aí Fala aí galera Dando continuação Ao vídeo aí Tá Esse aqui É o É o êmbolo Tá É o êmbolo Do Do pistão Da Do Da sapata Tá gente Esse aqui é o êmbolo Do É o kit Foi o kit original Né Da sapata Vou mostrar pra vocês Aqui ó Foi trocado tudinho Kit original Tá Aí o que que eu fiz Prendi a haste Aqui no local dela Coloquei uma madeira Apoiando né Pra gente ter Melhor acesso Aqui a A colocação Vocês Primeira coisa Pra vocês Colocarem no local Vocês limpam a haste Vocês limpam a haste Pega uma graxa Boa né A graxa Vocês passam aqui na haste Pra poder ter mais fácil Fácil deslizar né Um encaixe melhor Tá Mantenha a superfície da haste Limpa Vocês também Vem aqui no Dentro do êmbolo Aqui ó Pra passar Primeiramente Vocês passam a polca Tá Pra depois Depois vocês Passam por fora Do êmbolo Tá Mas aqui você passa por dentro Da polca Que é a polca que vai primeiro Valeu galera Ela que vai primeiro Aqui tem um anel O arraspador Tá Só pra vocês aqui Primeiro Vai essa peça E por isso Tem que passar uma graxa nela Também pra ela poder Ter fácil o encaixe Aí eu venho Primeiramente Colocando aqui A gente coloca ela né Nessa posição aqui Porque ela Encaixa no cilindro Cilindro tá em pé aqui ó Tá Primeiramente A gente encaixa ela Eu vou encaixar ela No local Se necessita de fazer Uma pressão Tá Porque o reparo É original Daqui a pouco Eu volto aí Pra Pra mostrar pra vocês Como que eu coloquei Tá E Dando continuação aí A montagem Fala aí galera Dando continuação Ao vídeo aí Eu coloquei já aqui O A ponteira né A ponta que tem A rosca aqui Tá A gente tem um anel Raspador E Coloquei o embolo Tá Mas pra entrar Isso aqui Um reparo original Você vai encaminhar Ele aqui E na mão Fica difícil De você colocar É bom você pegar Uma madeirinha Apoiar nele aqui Que ele aqui vai tá Fora da rosca Aqui fora Você apoia a madeira E pega uma marreta Pra bater aqui Valeu E outra dica Pra vocês também aqui ó Na hora de vocês Colocarem A travinha Do Reparo né Da Do embolo Que tem essa Travinha aqui Esse pino Vocês podem pegar Uma Uma vela de carro Tá Onde que tem a rosca Dela aqui A cabecinha Aí vocês Vocês olhem aqui ó Ela tem uma rosca Tá O furo dela Tem uma rosca Só você encaixar ela E enrosquear Que ela funciona Normalmente Ela trava tá Ó A rosca é a mesma Você consegue Colocar Ela tranquila Tá Travou Vocês veem aqui ó Coloca aqui Direção do furo Pra vocês Alinharem o furo Aqui É bom vocês Pegarem uma chave De fenda E passar aqui Nas beiradas Dele por dentro Pra ver se tá Centrado direitinho Tá Aí eu vou colocar Pra vocês aqui ó Um caminhado Encaixou já Vocês enroscam Pra tirar Vocês enroscam Aqui né O vídeo cortou Depois vocês Enroscarem aqui Vocês tiram A gente viu Tirar na mão Que ele tá muito macio Rodando tá Ó Foi Travou Tá Aí a gente volta E coloca Essa peça aqui Tá Coloca Essa aqui Que ela fica Escondida Beleza Aprontou aqui Aí agora Pra vocês Encaminharem Aqui Aqui na Essa haste No cilindro Vocês limpam Bem a rosca Ali A beira da rosca Tá E passam a graxa Aqui E aqui Pra na hora de a gente colocar Guiar melhor E na hora de vocês guiarem Ali Toma cuidado Tá Porque qualquer coisinha Pegar na rosca ali Do cilindro Vocês cortam E reparam Valeu galera Daqui a pouquinho Eu volto Coloco Com ele no local Já Um abraço Fala aí galera Voltando aí Terminando o vídeo Tá Esse aqui É o cilindro Da sapata Da reto JCB3C Valeu Eu coloquei no local Já Agora só falta Só apertar Aqui um pouquinho E Engatilhar ele Pro lugar Valeu galera Vocês gostando do vídeo aí Aquela moral Entendeu Podendo aí Compartilhar com seus grupos De zap Facebook Tá Eu pude fazer o melhor possível Pra explicações Porque tem vários vídeos Explicando Mas não detalhado Valeu galera Um abração aí Do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto galera